Andei, andei até encontrar Este amor tão bonito que me fez parar Neste pedaço de chão No coração do sertão encontrei meu lugar Tem pião de boiadeiro que vive a laçar Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios, este é o meu lugar E no final do dia O povo faz companhia E um violheiro toca pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios, este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violheiro toca pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar Ande, 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 ande Até encontrar Ando devagar Porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder seguir E é preciso a chuva Para floreir Sinto que seguir a vida Seja simplesmente Conhecer a marcha E ir tocando em frente O velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os tis Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhas Felizmente Conhecer a marcha E ir tocando em frente Cada um de nós Compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder seguir E é preciso a chuva Para floreir Sinto que seguir a vida Seja simplesmente Conhecer a gente Conhecer a marcha E ir tocando em frente Cada um de nós Compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Aplausos Andei, andei até encontrar Este amor tão bonito que me fez parar Neste pedaço de chão No coração do sertão encontrei meu lugar Tem pião de boiadeiro que vive a laçar Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios, este é o meu lugar E no final do dia O povo faz companhia E um violeiro toca pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo é que é o meu lugar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios, este é o meu lugar Lendas de animais e rios E um beijo é que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza